A segunda temporada de Invencível nos apresentou diversos personagens novos, como Vidor, Angsten Levy, Blindado, entre outros, mas nenhum deles me chamou mais atenção do que o trio Vitrumita apresentado na série, composto por Lucan, Vidor e Tula, que foram atrás do Miniman na intenção de o capturar. Esse vídeo vai apresentar o quão forte é Lucan, um Vitrumita que existe nos quadrinhos e que foi adaptado para a série. Esse é o segundo vídeo comentando o trio Vitrumita. Se quiser, dá uma passada no vídeo do Vidor, que vai estar na tela final desse vídeo, mas pode ver esse vídeo primeiro, nenhum afeta o outro. Se curte meu trabalho, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo e um comentário dizendo o que achou do Lucan. E por fim, se inscreva para batermos a meta de 8 mil inscritos. Tudo dito? Segue para o vídeo. Lucan é um Vitrumita com mais de 2 mil anos de idade. Lucan é um sobrevivente de duas grandes ameaças sobre a raça Vitrumita. Lucan sobreviveu a grande expurgo, uma guerra entre os próprios Vitrumitas, que apenas deixou os mais fortes vivos. E depois, sobreviveu ao vírus Praga, um vírus letal para a maioria dos Vitrumitas, matando mais de 90% da população Vitrumita. Lucan foi um dos responsáveis em interrogar Allen, o Allen, da Coalizão de Planetas, junto de Vidor e Tula, sobre o Vitrumita que abandonou seu poço na Terra e seu filho. Quando Allen recusou a falar, eles o espancaram brutamente e o deixaram para morrer. Lucan e os outros Vitrumitas descobriram que era Nolan que havia fugido para a taxa. E então receberam ordens para capturar Nolan. Lucan e os outros guerreiros Vitrumitas apareceram em Taxa, quando Miniman tentou fugir do Império Vitrumita pela primeira vez. Lucan caçou Miniman e venci-o pelo planeta Taxa, até finalmente assumir o Invencível em uma caverna. Ele enfrentou o Invencível, na qual se mostrou superior. Ele em seguida enfrenta o Miniman, na qual é derrotado e gravemente ferido. Após o Invencível e o Miniman derrotarem Vidor e Tula, Lucan pegou o Miniman de surpresa por trás, quebrando sua coluna e o deixando imóvel. Após isso, ele contatou o Império Vitrumita, que capturou Nolan e partiram do planeta. Lucan é um Vitrumita de sangue puro, e se oferece a ele muitas capacidades que vão além de outras raças do Inverso Invencível. Lucan é dono de uma grande força física, capaz de destruir estruturas gigantes e causar grandes estragos massivos. Lucan também é extremamente rápido, conseguindo viajar entre planetas apenas com sua velocidade de voo. Lucan também possui todas as habilidades incríveis pássicas de um Vitrumita, como conseguir lutar por horas sem cansar, longevidade, voo, subsentidos, lembrando que os Vitrumitas da série possuem subsentidos, coisa que não ocorre nos quadrinhos. Lucan também é dono de uma seme em vulnerabilidade, que o permite resistir a quase tudo no universo. Por fim, Lucan consegue manter sua inspiração presa por semanas, assim como os outros Vitrumitas. Lucan se mostrou extremamente forte. Lucan se mostrou capaz de quebrar uma estação espacial de maneira extremamente rápida apenas para conseguir pegar Allen, o Allen. Em seguida, ele se mostrou forte a ponto de conseguir dar uma joelhada nas costas de Allen, que fez o mesmo acabar por cuspir sangue. Além disso, golpeou brutamente o mesmo diversas vezes, com a ajuda dos outros Vitrumitas. Já em sua pequena luta com o Invencível, Lucan se mostrou muito mais superior do que Mark Grayson. Lucan conseguiu criar um buraco na caverna onde Mark estava apenas para o achar. O Vitrumita também fez Invencível voar com apenas um tapa para vários metros. Além disso, golpeou o Invencível com força contra o chão, também o forçando contra o solo, apenas com um dedo, impedindo Mark de se levantar. Já em sua luta contra o Omni-Man, Lucan se mostrou extremamente forte, quase tão forte quanto o Nolan. Lucan conseguiu quebrar uma grande rocha ao empurrar o Omni-Man para trás. Também conseguiu forçar o Vitrumita contra a parede. Por fim, após estar ferido, ele conseguiu voar em alta velocidade e aceitar o Omni-Man pelas costas, quebrando a mesma. Lucan é um dos Vitrumitens mais resistentes apresentados na obra. Até a segunda temporada, ele foi capaz de resistir ao empurrão de surpresa de Omni-Man. Lucan também conseguiu resistir a ser forçado contra a parede por Nolan. E sua incrível força, Lucan também não é uma pouca coisa na resistência a golpes, conseguindo aguentar vários golpes de Invencível e o Omni-Man. Seu limite se deu quando o Omni-Man abriu sua barriga com um golpe rápido, fazendo seu estômago voar para fora, e por sua vez, o fazendo desmaiar. Após um tempo, Lucan acordou, voou vários metros e então acertou um poderoso golpe nas costas de o Omni-Man. E após um tremendo esforço, acabou desmanhando novamente. Lucan se mostrou extremamente rápido em sua aparição na série. Em sua primeira aparição, ele foi capaz de dar Spirit Beat em Alien The Alien. Ele nem sequer conseguiu defender o seu golpe. Após isso, em sua luta com o Invencível, ele foi capaz de desviar de vários golpes de Mark e em seguida contra-atacar o mesmo. Lucan vai além, conseguindo acompanhar, desviar e contra-atacar alguns golpes de Omni-Man durante a sua luta com o mesmo. E Omni-Man foi rápido ao ponto de conseguir reagir aos golpes de Vento Vermelho, que em combate parecia superior a ele na questão de velocidade. Lucan possui habilidades de combate impressionantes, que o colocam em um patamar elevado entre os guerreiros mais formidáveis. Sua capacidade de lutar contra Aaren, um guerreiro considerável, nem monstro não apenas sua força física, mas também sua astúcia tática. Lucan também foi capaz de neutralizar ataques e até mesmo pressionar o Min-Man, um dos seres mais poderosos da série. Essa façanha não só revela sua força bruta, mas também sua destreza e técnica refinada. Como militável Trumita, Lucan não é apenas um combatente nato. Ele passou por um treinamento intensivo e rigoroso, que o preparou para enfrentar as mais diversas ameaças e a sua longa existência. Com mais de dois mil anos de experiência em batalha, Lucan acumulou um vasto conhecimento sobre estratégias, técnicas de combate corpo a corpo e o uso eficiente de suas habilidades sobre-humanas. Essa combinação de treinamento militar e experiência prática o torna o oponente formidável. Ele não apenas só confia na sua força, mas também sua capacidade de ler seus adversários e se adaptar rapidamente às circunstâncias de combate. Cada luta é uma oportunidade de aprimorar suas habilidades, e a resiliência de Lucan é um testemunho do seu legado como um dos mais notáveis guerreiros vitrumitas. Em conclusão, Lucan se destaca como um personagem crivelmente forte e habilidoso do universo de Invencível. Sua trajetória é marcada por confrontos épicos contra figuras icônicas, como Alien, Invencível e Omni-Man, a habilidade de voltar seus adversários, mesmo em circunstâncias surpreendentes, e a prova contundente de sua superioridade em batalha. A vitória sobre Alien, um guerreiro conhecido por sua resiliência e poder, demonstra apenas força bruta de Lucan, mas também sua capacidade, estratégia e adaptação durante o combate. Ao enfrentar Invencível, um protagonista que constantemente evolui e supera seus limites, Lucan se mostrou um verdadeiro mestre nas artes marciais e possui um entendimento profundo nas dinâmicas em lutas. Lucan é realmente um personagem com incrível força e habilidade do universo de Invencível, mas e aí? O que você achou do personagem? Achou que ele é forte? Achou que ele é fraco? Deixe aí nos comentários que eu vou ler e me dá uma resposta a um coraçãozinho. Tudo dito, não se esquece de se inscrever no canal caso não esteja inscrito e deixar seu like. Então, até a próxima!